Música Todo mundo sempre falava, ah, fulano tem a caneta, tem a caneta e etc. Porque o presidente realmente precisa ter a caneta que é muito mais do que dinheiro. A caneta é personalidade, a caneta é saber dizer não, a caneta é saber não ser populista. A caneta é a personalidade do presidente. Na presidência da república se passa uma faixa. Eu acho que nos times de futebol a caneta acaba sendo símbolo de tudo isso que eu acabei de dizer. Então eu mandei fazer essa caneta no ano do centenário. É uma caneta presidencial toda de ouro, da Aurora. Tem aqui uma esmeraldinha, um brilhante e um rubi, mostrando as nossas origens italianas. Tem o Pedro Palmeiras, ou seja, a esquina de sociedade escrutiva Palmeiras. E é a caneta onde eu me utilizei para assinar os grandes contratos, as grandes decisões. Eu queria agora passar ela para o Maurício, o meu amigo. Faço um apelo que toda essa união em torno de um projeto continue na gestão do Maurício. É claro que ele será cobrado, é claro que ele será indagado. E eu tenho certeza absoluta que ele vai passar muito bem por todas as situações, por todas as turbulências que acontecerão. E vai nos conduzir a muitos títulos e a muita felicidade. Maurício, agora é com você, legal. Boa noite a todos. É um momento de muita satisfação, um momento de muito orgulho. Eu, descendente de italianos, poder nesse momento ser o representante do nosso Clube de Coração, do maior clube do Brasil. É um momento de muita satisfação e, ao mesmo tempo, de muita responsabilidade. Eu agradeço ao presidente Paulo Nobre, a confiança, a todos os vice-presidentes, a todos os senhores, conselheiros, diretores, membros do COF, ao apoio e à consideração que todos tiveram por mim nesse período. O que eu digo aos senhores é que toda a dedicação possível eu terei com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Falei sempre, buscando o benefício do clube, a minha meta é entregar o Palmeiras melhor, é entregar o Palmeiras sempre disputando os principais títulos com responsabilidade administrativa e financeira. Eu digo aos senhores que cuidarei, zelarei pelos interesses da Sociedade Esportiva Palmeiras da mesma maneira que cuido, que zelo pela minha família, que hoje está aqui presente. Muito obrigado. 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 Torcedor palmeirense, este é um momento para mim de grande satisfação e de muita responsabilidade. representar o maior clube do mundo é um desafio enorme. Juntos, o Palmeiras será mais forte. Juntos, nós vamos mais longe. Conto com todos os senhores. Avante palestra. Abraço a todos. Olá, galera. Estamos chegando a cerca de 500 mil inscritos. Se inscreva você também. Tchau.